O Parlamento Europeu aprovou hoje a primeira resolução que estabelece uma espécie de regime de sanções comerciais, seja aplicada contra o Brasil por conta do desmatamento. Jamil Chad tem as informações. O que aprovou o Parlamento Europeu hoje, com uma ampla maioria, foram mais de 400 votos a favor e cerca de 50 e tantos votos contra, foi uma resolução que permite, por exemplo, a partir de agora, negociar um acordo pelo qual a Europa vai exigir que qualquer entrada de produto, carne, soja, cacau e tantos outros produtos agrícolas, agropecuários, que as empresas que vão importar esses produtos provem que aquele produto não veio de uma área recentemente desmatada. Ou seja, eles querem garantias de que, por exemplo, uma embarcação de algum produto é que aquele produto não tenha sido, vamos dizer assim, o responsável por um desmatamento recente. Uma terra foi comprada, desmatada e aí foi plantada e aquilo foi exportado para a Europa. Essa é a tentativa da lei. O que acontece a partir de agora? Essa lei agora vai ser negociada com os 27 países da União Europeia para se chegar em um acordo, mas a aprovação do Parlamento Europeu é absolutamente histórica e fundamental para tudo isso. Agora, o que argumentam Brasil, Argentina, Uruguai, Indonésia e vários outros países do mundo? Que justamente impor sanções, porque isso é uma espécie de sanção, impor taxas a esses produtos, taxas, inclusive, muito maiores do que seriam normalmente aplicadas. Isso geraria, em primeiro lugar, uma situação de distorção comercial. Ou seja, aquele país ali que está aplicando, obviamente, ele estaria protegido. Ele estaria protegendo os seus próprios agricultores. Ou seja, uma medida que poderia ser vista, inclusive, como protecionista. Esse é o primeiro aspecto. Segundo aspecto, a pergunta que fazem esses países, ok, vocês colocam essas barreiras ao nosso comércio, até que ponto isso vai ajudar, de fato, a reduzir o desmatamento? Ou isso só vai agravar, inclusive, a pobreza nesses países que exportam produtos agrícolas? Então, esse é o argumento dos países exportadores. Do lado dos ecologistas europeus, eles dizem, olha, se nós não tomarmos uma atitude e não andarmos no sentido de lidar isso também da forma comercial, a questão ambiental nunca vai estar no centro da agenda. Então, são visões diferentes, são realidades diferentes. O problema, e aí um problema real para a diplomacia brasileira, é que isso está caminhando na Europa. Isso vai ser, basicamente, agora negociado e, eventualmente, transformado em lei. E esse impacto vai ser sentido, sim, pelos exportadores brasileiros. O problema é que o Brasil, nos últimos anos, rompeu vários dos canais diplomáticos. Se não rompeu formalmente, criou um mal-estar tão grande que não há espaço para uma negociação, que não há um espaço para um diálogo, para falar, olha só, vamos fazer isso aqui de forma conjunta? Eu também quero reduzir o desmatamento. Então, vamos fazer algum tipo de pacto para que isso seja feito de forma conjunta e que ninguém saia prejudicado. Mas, e essa é a parte, eu diria, lamentável desses últimos anos, é que você tem os canais de comunicação, principalmente entre Brasil e França, mas também Brasil e outros países europeus, fortemente afetados. Ao serem fortemente afetados, eles, obviamente, não dão espaço para acordos, para negociações. E aí, sim, essa lei vem com uma força ainda maior, porque ela significa, sim, uma derrota. Por que uma derrota? Porque ela simplesmente ignorou qualquer tipo de gestão que o Brasil tenha feito. Talvez, com canais diplomáticos abertos, essa não teria sido a realidade, pelo menos, dessa lei específica. Então, vamos lá.